Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Sétima Agência Imóveis. Aqui estamos nós mais uma vez, nesse dia, gravando uma casa para vocês. Na verdade, é um sobrado, bem legal, em condomínio fechado. E tem algo muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui o nome primeiro, né? De perto, Vila Paraty. Já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixa o like aí, tá bom? E vem comigo para essa vista aqui. Olha só que legal, condomínio em frente à praia, gente. Em frente ao mar, pé na areia, é só atravessar a rua e vir para esse lugar maravilhoso e curtir o sol, curtir o mar do melhor jeito, da melhor forma. Então vamos lá, agora sim, posso mostrar o condomínio para vocês. Agora vocês viram a praia, viram esse calçadão maravilhoso, cheio de coqueiro, né? Olha só, quiosques, um lugar muito legal. Agora a gente vai lá mostrar o condomínio, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fechou? Olha só, essa é a entrada, essa é a fachada, né? Tem aqui o interfone, cada um com o seu número, só tocar o número da sua casa, que você recebe lá dentro e atende o pessoal. Aqui ele tem duas entradas, tá? Eu vou entrar por aqui para mostrar para vocês a garagem coberta, mas ele tem uma entrada ali por cima também, tá? Vocês vão entender. Aqui eu entrei para mostrar para vocês essa garagem, esse sobrado, cada casa aqui dentro do condomínio tem duas vagas, tá? Para carro, uma coberta e uma descoberta lá atrás, que vocês vão ver também. Então eu vou entrar aqui pela coberta, tá? Olha só, entrei aqui. Então, entrando pela garagem coberta, a gente dá acesso direto à cozinha, tá? Essa é a cozinha, bem legal, toda revestida. Olha que legal, bem clara. Olha só, a cozinha. Então quando você entra pela garagem coberta, você dá acesso direto à cozinha. E aqui, passando pela cozinha, a gente tem essa lavanderia aqui atrás com uma churrasqueira, uma área coberta bem legal, tá? Lembrando também que tem duas churrasqueiras, uma aqui dentro de cada sobrado tem a sua churrasqueira e tem uma também coletiva, para todo mundo do condomínio, quem quiser usar, ficar livre lá, tá bom? Então a gente vai subir aqui a escada agora e entrar na sala. Olha que legal. Aqui é a sala, tá? Aquela porta lá na frente é a porta que daria para a segunda entrada, tá? Vou mostrar para vocês também. Então você pode entrar tanto pela garagem quanto pela sala. Aqui tem um banheiro bem na sala, né? Do lado do sofá, com box de vidro, todo revestido, com armário já na parede, tudo legal. Tá? E aqui, nós vamos subir mais um pouquinho e mostrar os dormitórios. São três dormitórios, tá? É uma sobrada com três dormitórios, bem legal. Olha como ele é espaçoso. Tem um armário aqui no canto esquerdo, uma cama de casal, um espaço ali, uma cama de solteiro, tá? Os três dormitórios têm janelas, bem grandes por sinal, e que as três dão vista para a praia. Tá? As três janelas, os três dormitórios. Aqui a gente sobe mais uma vez e vem mais um dormitório. Olha só que legal, tá? Esse daqui, diferente dos outros, ele tem uma pequena sacada ali fora, né? Os outros só tem a janela com a vista para a praia, o que é muito bom também, mas esse tem uma sacada. E é suíte também, tá? Olha só, suíte também com box de vidro, armário na parede. Bem legal. Tá bom? Olha só a sacada. Com vista para a praia. Tá? Olha só o outro lado, ali é onde fica, né? Todas as entradas dos sobrados, dentro do condomínio. Tá? Então a gente sobe mais uma vez agora e vai para o terceiro dormitório. Mesma coisa que eu falei lá embaixo, né? Uma cama de casal, um espaço, uma cama de solteiro e um armário ainda, né? Ou seja, são dormitórios espaçosos. Aqui tem a janela lá também com vista para a praia. Olha lá. Que coisa linda, né, gente? Acordar com essa vista aqui é a melhor coisa. Tá bom? Vamos lá, então. Esse aqui. Uma casa muito bacana, sobrado bem legal, condomínio super seguro, com corrimão nas escadas. Olha essa escada aqui linda, de mármore escuro, né? Escada bem legal. Tem interfone lá na frente. O condomínio tem moradores fixos. Olha só que legal, gente. Tá? Então aqui a gente sai aqui fora, tá? Tem essa parte aqui. E aqui é a outra entrada que eu falei para vocês, né? Na parte de cima. Que dá acesso aqui, olha. A esse corredor com todos os sobrados. Então todos os sobrados tem a entrada aqui em cima ou a entrada por debaixo, né? No estacionamento lá embaixo. Se você quer guardar o seu carro, você não precisa dar a volta e entrar aqui por cima. Lá mesmo você já entra na casa. Fica por lá mesmo, né? E aqui a gente tem duas áreas aqui na frente, tá? Essa área aqui que eu vou mostrar para vocês primeiro. E na outra que fica a piscina, tá? Tem uma piscina coletiva aqui dentro do condomínio. Uma piscina bem legal. Olha só. Tem essa área aqui. É um quintal, né? Fazer aqui um quintal com as cadeiras para sentar aqui. Ficar pegando sozinho e conversando. Tá bom? Olha só. Ali é a entrada, tá? Deixa eu mostrar para vocês o portão, tá? Esse é o portão caso você venha aqui por cima. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a piscina, tá? Aqui na esquerda. Aqui a gente desce a escada e se dá direto para a piscina, em frente à praia. Entrar nessa piscina, ficar olhando a praia ali, no solzinho, é a melhor coisa, né? Piscina grande com escada aqui para entrar, né? Olha que legal, gente. Lembrando que o nosso número de WhatsApp está aqui no cantinho. O site está aqui em cima, tá bom? Se você quiser visitar o imóvel, é só entrar em contato com a gente, chamar no WhatsApp. Se você quiser ver mais casas também, é só entrar no site. As nossas redes sociais estão aqui na descrição aqui embaixo também. O valor do imóvel está na descrição, tá bom? Tem mais detalhes aqui, nosso endereço, tudo detalhado aqui embaixo, tá bom? Não deixa de conferir a descrição também. Então aqui, ó, eu dei uma puladinha aqui para a churrasqueira. Essa é a churrasqueira comunitária, né? Do condomínio. Tá bom? Então você pode usar tanto essa churrasqueira, como a da sua própria casa lá. Tem a sua reservada para você. Mas às vezes a família é grande, vem muita gente, né? Aqui nós temos uma outra área de lazer, tá bom? Que é aqui vindo pela parte de trás do condomínio. E essa área de lazer também, né? Olha só os bancos, que legal. Essa área de lazer também dá acesso ao outro estacionamento da segunda vaga. Então todo mundo aqui tem uma vaga coberta lá onde eu mostrei para vocês e uma vaga aqui, tá bom? Bom pessoal, dessa vez eu vou terminando o vídeo aqui, dessa área aqui, super espaçosa, né? Para você colocar o seu carro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Comenta aí embaixo o que você achou, tá bom? E se quiser a gente dar uma visita, a gente está à sua disposição, fechou? Então grande abraço, até a próxima e fui!